Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente precisa conversar sobre um rumor que tá rolando aí nas internets a respeito do Krauser. Gente, estão falando que o Krauser vai ser retirado no Resident Evil 4 Remake, que não vai ter Krauser no Resident Evil 4 Remake. Da onde que surgiu isso? Da onde que as pessoas tiraram isso? A gente vai conversar sobre tudo isso, mas antes eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque ele me ajuda muito a espalhar esse vídeo pra mais pessoas, inclusive já compartilha com aquele seu amigo que acha que o Krauser vai ser removido do Resident Evil 4 Remake. Não esquece também que vocês podem ser membros aqui do nosso canal, se você gosta do meu trabalho. É só clicar no botãozinho azul, seja membro. Se não tiver o botãozinho aqui pra você, tem um redirecionamento aqui nos cards, tem também o link na descrição. E não esquece que a gente também faz lives lá no site roxo. E as lives lá, elas não são necessariamente de Resident Evil, mas são de jogos relacionados, ou seja, jogos semelhantes do gênero do survival horror. Primeiramente, gente, da onde que surgiu esse rumor? Porque, cara, ele se espalhou de uma forma tão absurda, que assim, muita gente começou a me perguntar se isso era verdade e tudo mais. E aí eu fui atrás, mas assim, eu não vi imagens nem nada, eu só vi pessoas falando a respeito. E aparentemente, ele veio do 4chan. E o 4chan, ele é basicamente um local onde as pessoas postam anonimamente o que elas bem quiserem. Então, se eu quiser, eu entro no 4chan e posto lá um monte de coisa sobre o Resident Evil 4 remake. Posso escrever no idioma que eu quiser, eu posso até falar assim, ah, posto em inglês e eu posso falar assim, ah, gente, desculpem o meu inglês super ruim, mas é porque eu sou uma pessoa que trabalha na Capcom e eu falo japonês, entendeu? Pode acontecer isso. Inclusive, já aconteceu outras vezes, com outras ocasiões, não necessariamente com Resident Evil, mas já aconteceu bastante. E aí, por causa disso, muita gente perguntou se esse insider, esse dito insider, se esse liquor, né, este vazador não é o liquor linguarudo, também! Também é meu linguarudo, né? Então cabe tanto o liquor linguarudo quanto também o liquor de vazador. Se essa pessoa seria confiável? E a minha resposta é que não, porque na verdade a gente nem sabe quem é, porque é uma pessoa anônima. Então assim, não é tipo o Dusk Golem, por exemplo, que ele tem uma conta no Twitter, ele bota a cara dele lá, ou a cara dele, apesar que ele também tem um estúdio de desenvolvimento de games, um estúdio independente. Então assim, o Dusk Golem, ele pode até ter os seus defeitos, mas, pelo menos, ele bota a cara dele ali, ele justifica as coisas quando as coisas não saem como previsto, como que ele disse que aconteceria. Ao contrário dessa galera aí do 4chan, que vai lá, cria uma conta anônima e sai falando o que é, e o que faz, e o que acontece. Além disso, gente, não tem como retirar o Krauser do Resident Evil 4 Remake, porque ele tá envolvidíssimo com a trama do Resident Evil 4 Remake, ele não tá lá aleatoriamente. É o Krauser quem rapta a Ashley para os Lôs Iluminados, ele faz isso pra poder ganhar a confiança do Saddler, e ele fez isso porque quem ordenou que ele fizesse isso foi o Asker. Além disso também, o próprio Krauser, ele era interessado em ter, assim, um acesso às plagas, porque ele ficou com um problema no braço que meio que se tornou algo incurável. No passado, ele feriu o seu braço, e ele perdeu os movimentos desse braço, e isso causou a exoneração dos serviços dele pro exército americano. E ele era muito orgulhoso do trabalho que ele fazia pro exército americano, então, assim, isso feriu a honra dele, isso feriu ele pessoalmente, sabe? Fez com que ele criasse esse trauma mesmo. Esse evento aconteceu na linha do tempo de Resident Evil, em 2002, durante uma operação do exército americano, chamada Operação Javier, que é detalhada no Resident Evil The Dark Side Chronicles, que só tá disponível tanto pro Nintendo Wii quanto pro PS3, e infelizmente acaba sendo um jogo que as pessoas não têm tanto acesso assim, mas é um capítulo bem interessante da história de Resident Evil. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, posso providenciar um vídeo sobre o Operation Javier, que é esse capítulo canônico e extra do Resident Evil The Dark Side Chronicles. Então, comenta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre o Operation Javier. E a gente vê no Resident Evil 4 que ele consegue o que ele queria. Além dele ter conquistado a confiança do Sadler, ele também conseguiu uma plaga controle. Inclusive, consertou o braço dele, e ele fala, né, pro Leon, pô, testemunhe o poder desse meu braço agora que eu vou lhe arrebentar. Ele não consegue arrebentar o Leon, mas ele tem acesso à plaga controle. Então, assim, ele conseguiu o que ele queria. Por isso que é tão importante a presença do Krauser nesse jogo. E a conclusão que a gente tira disso é de que o Krauser, ele é um personagem importante. Não só pra toda a trama da Ashley, que foi tudo que ocasionou, foi o rapto da Ashley. O Leon tá lá em busca de informações sobre a Ashley, e depois ele fica encarregado de resgatar ela dos Lôs Iluminados. Então, é importantíssima a presença do Krauser nesse jogo. Não só pro plot da Ashley, mas também como uma pessoa do passado do Leon. Sem falar, né, gente, que o Krauser é um personagem extremamente interessante. Toda a história dele é interessante. Tanto é que o Resident Evil The Dark Side Chronicles, ele saiu anos depois, a pedido dos próprios fãs que queriam muito saber mais do passado do Krauser, e da relação passada que ele teve com o Leon, né. Então, por isso que a Capcom fez o capítulo Operation Javier, no Dark Side Chronicles. Então, na minha opinião, retirar o Krauser seria um tiro no pé, tanto na questão da narrativa, da história toda, do lore, que eu sou uma Maria Lorinha, vocês sabem, eu já abracei a minha Maria Lorice. Mas também, eu acho que seria um tiro no pé por tirar um personagem tão interessante, tão importante, tão carismático. Inclusive, eu acho que o Krauser, na minha opinião, ele é uma das melhores coisas do Resident Evil 4. Eu gosto demais dele. É claro que a Capcom poderia adaptar toda a história ali do Krauser, do Raptor, da Ashley e tudo mais. Poder, ela até poderia. Mas é aquilo, por que que ela faria isso? Por que que ela retiraria um personagem tão interessante? Gente, tem muita gente que fala que o Resident Evil 4 não tem história. Eu discordo completamente. O Resident Evil 4 tem muita história, muita reviravolta, muito plot twist, de a pessoa que tá trabalhando pra Beltrano, que tá trabalhando pro Ciclã. Eu adoro. Eu acho isso muito legal. Então não tem por que mexer no que tá bom. Já mexeu? Já mexeu no passado. Mas assim, errar é humano, Capcom. Persistir no erro pela segunda vez, inclusive, é burrice. Bom, comenta aí embaixo o que que vocês acharam dessa história de remoção do Krauser. Comenta aqui embaixo o que que vocês acharam das informações desse vídeo. E como eu disse, comenta aqui embaixo se você quer que eu providencie um vídeo sobre o Operation Javier, que é o capítulo do Dark Side Chronicles, que conta a relação do passado entre o Leon e o Krauser. Por que que eles já se conheciam e tudo mais. Então comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber. E assim, gente, eu acho que eles não vão fazer a burrada de remover o Krauser. Até porque também a gente já teve esses negócios no passado de falarem que ah, e tal coisa vai ser removida. Por exemplo, falaram que iam tirar o crocodilo do Resident Evil 2 Remake. Tiraram? Não tiraram. Então assim, essa galera também inventa muita coisa, sabe? E aí, infelizmente, as pessoas replicam por falta de conhecimento e nem é culpa das pessoas. Eu acho que quem faz esse tipo de coisa, de criar esse tipo de história, só pra ver o circo pegar fogo, precisava de uma pilha de louça pra lavar, tá? Ai, revoltei toda, gente. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Capcom, a senhora não é nem louca. Não é nem louca. E aí E aí E aí